Bem-vindo a Gávea Marketplace, a primeira bolsa digital de commodities do Brasil. Com um cadastro simples e intuitivo, tem acesso às melhores oportunidades. Desenvolvida para produtores, revendedores, comerciantes e exportadores. Lance ordens a mercado ou direcionadas a um grupo de participantes. Negocie, troque mensagens pelo chat e feche negócios. A solução mais moderna e completa do mercado, conectando compradores e vendedores em um ambiente transparente e seguro. Assine contratos digitais sob medida com certificado ICP Brasil. Com toda a segurança e rastreadibilidade do blockchain. Tudo sem sair do app. Informações precisas, índices futuros nas principais bolsas, dados estatísticos, gráficos e muito mais. Conheça um novo jeito de comercializar commodities. Baixe agora o app e faça parte do futuro do agronegócio. Vem pra Gávea. 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 Vem pra Gávea.